Pessoal, agora o que nós vamos fazer? A gente carregou o driver, a gente efetuou a conexão com o banco, a gente criou a nossa autoestrada que nos levará então até as nossas informações, os nossos dados, agora a gente vai usar então mais um objeto, mais uma classe que irá então armazenar e vai me possibilitar então manipular esses dados. Então esse objeto é o ResultSet. Ok? Então vamos criar um objeto do tipo ResultSet chamado rs. Muito bem. Então o que eu fiz aqui? Criei um objeto chamado rs do tipo ResultSet. O que é que vai receber este objeto? Ele vai pegar, no caso, essa minha autoestrada, certo? Aqui é o meu st e vai executar uma query. Execute Query. Olha só o que ele vai fazer, pessoal. Esse meu objeto rs vai pegar a autoestrada e vai lá executar alguma informação, vai executar uma query. Qualquer query eu posso então colocar aqui dentro, tá certo? Então eu quero fazer uma atualização, quero fazer, nesse caso aqui eu quero pegar os dados que tem lá dentro e listar ele, tá certo? Para mim poder, então, verificar se o meu usuário, se o determinado usuário existe. Clicamos aqui, passou pelo Statement. Aqui ele, na verdade, ainda está mostrando essa mensagem porque eu não passei ele. Deixa eu ver aqui, deixa eu atualizar. Ah, claro, eu estou fazendo uma consulta aqui. Tá certo. Ero de conexão com banco de dados. Agora ele deu esse erro aqui, ó. Ero de conexão com banco de dados, porque na realidade, olha só que interessante. Vamos ver o erro. Olha aqui, ó. Ero de conexão com banco, nenhum resultado foi retornado pela consulta. Ou seja, pessoal, aqui eu preciso colocar uma consulta SQL, tá certo? Então eu vou botar aqui, select asterisco from login. Tá ok? Então, o que que vai acontecer, pessoal? Result 7, ele vai, então, esse RS, ele vai pegar a minha autoestrada, vai ir lá, vai buscar essas informações e vai armazenar dentro dele. Certo? Então, se eu tenho lá 4, 5 logins cadastrados, ele vai armazenar, então, aqui dentro. Então, quando eu estiver manipulando os dados em um banco, na verdade, eu não vou estar manipulando os dados diretamente no banco. Vou estar manipulando esse carinha aqui, que vai ser o meu intermediador, tá certo? Dando mais segurança à minha aplicação. Se eu salvar isso aqui agora, ele vai lá. Olha só aqui, opa, olha o que vai acontecer aqui, ó. Bom, não deu nenhuma mensagem, então, possivelmente, porque está tudo ok. Ou seja, não deu mais erro de conexão com banco. Só para garantir, vamos colocar aqui o nosso alt.println. Vamos colocar aqui, ó. Passou pelo result set. Tá? Vamos executar isso aqui. Vocês terão o código fonte. Vamos ir aqui. Vamos lá. Ó, passou pelo result set. Ou seja, até aqui, pessoal, está tudo funcionando perfeitamente. Eu já vou desmarcar essa opção aqui. Aliás, desabilitar ela. Muito bem, pessoal. Eu fiz isso. Agora, o que eu preciso fazer? Eu só quero testar para ver se ele está realmente trazendo essas informações para mim. Se eu quero ver como é que eu passo para manipular essas informações. A partir de agora, então, a partir da próxima videoaula, a gente vai ver como fazer para trazer essas informações para cá. Para eu testar se realmente eu estou conseguindo pegar os dados que estão aqui no banco. Tá ok? E depois, então, eu fazer uma consulta analisando o que eu digitei aqui. E aqui para ver se esse usuário existe e se ele tem acesso ou não ao sistema. Tá ok, pessoal? Valeu, então. Até a próxima videoaula. Tchau!